Meu bem, não vou me afastar de você Vem, vem que eu quero logo te ver Sonha que já vai amanhecer Então tá, a gente se vê amanhã, né? É, talvez quando a chuva passar Vem, vem que eu preparo o jantar Meu bem, não vou me afastar de você Vem, vem que eu quero logo te ver Sonha que já vai amanhecer Então tá, a gente se vê amanhã, né? Talvez quando a chuva passar Vem, vem que eu preparo o jantar E tudo fica bem A gente deita, beija e ri O resto deixa de existir Não vamos precisar fugir A imensidão desse nosso momento É a glória do infinito Que é meu bem, não vou me afastar de você Vem, vem que eu quero logo te ver Sonha que já vai amanhecer Então tá, a gente se vê amanhã, né? Talvez quando a chuva passar Vem, vem que eu preparo o jantar E tudo fica bem A gente deita, beija e ri O resto deixa de existir Não vamos precisar fugir A imensidão desse nosso momento É a glória do infinito Que é amar A imensidão desse nosso momento É a glória do infinito 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 É a glória do infinito